Não existe cueca G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10. Calma, eu vou explicar. O que acontece é que as marcas ficam criando números de G1, G2, G3, G4, G5, mas na verdade não veste manequim. Eu vou te dar a dica aqui, ó. Essa aqui é uma cueca P, essa azul, e ela tá em cima de uma G3, que é o maior tamanho que a Ciamen, essa marca aqui, fabrica. Mas a Lupo também fabrica até o G3, a Mesh também até o G3, a Selene até o G3, enfim. O que você tem que analisar é que as marcas, principalmente as menores ou as menos conhecidas, elas fabricam lá G4, G5, G6, G7, G8. Eu já vi cueca G8, mas a G8 não chega nem a vestir esse G3 aqui, ó. Ele tá em cima de uma cueca P, e essa aqui é uma cueca G3. O que você tem que se atentar? Observe sempre a tabela de medidas. O P, nesse caso aqui da Ciamen, veste 36 e 38, e o G3, veste manequim 60 e 62. Esse manequim 60 a 62 vai vestir um cara aí de 200 quilos mais ou menos. Se nós estivermos falando de Lupo, o manequim G3, né, o XXXG, vai vestir manequim 62 a 64. Essa peça da mecha aqui, ó, vai vestir até o G2, né, GG, G1, G2, 58 e 60, se fosse o G3, 62 e 64. Então, meu amigo, na hora de comprar cueca grande, plus size, observe sempre o manequim. Aí você não fica comprando aí G4, G5, G6, porque as marcas geralmente fazem isso pra poder ter tamanhos plus size. E, na verdade, não vestem plus size. Você que pesa aí, a gente, seus 120, 130, 140 quilos, sabe a dificuldade que é de encontrar cueca no seu tamanho, cueca que fique confortável. Mas aqui no Comprar Cuecas, você encontra cuecas até o manequim 64. Mais fácil falar assim do que falar até o G3, né?